Meus amigos, eu vim buscar a Miura aqui no Luiz e vou dizer pra vocês, o Luiz fez 15 mil coisas, né Luiz? Deu muito trabalho? Bastante. Testamos, verificamos e ficou perfeito. Rodrigo, até que não foi tão difícil até agora, né? Não, foi barbada, já tá quase pronto. Olha lá. 5 minutos. A gente testou o relé ali, tá vindo tensão, tá tudo certo, mas ele não tá movimentando. Então tem algum problema no motor elétrico, que é um motor de limpador de parafisa, que é um sistema de limpador de parafisa. E meus amigos, quando a gente resolve parar de arrumar a parte do cabo, a gente resolve mexer em outras coisas que não devia, né? E aí começa a achar mais problemas, claro. Gustavo, dá o diagnóstico aí, o que aconteceu aí? É... É o Miura. Repimor. Tá bom. Meus amigos, em vez de usar plugs, o que a Miura fazia? Soldava os fios direto. Tira o dedão daí. Isso. Soldava os fios direto aqui, onde vai os plugs do suporte, né? Aí não dá problema. Aí, o que aconteceu? Meu pisca não tava funcionando e o que que tem aqui? Opa! Ah, fiozinho solto, soltou a solda elétrica. É! Como é que vai ter confiabilidade assim, né? Meus amigos, a coisa não para. Agora, eu estou mexendo aqui na parte dos piscas, mas eu vou desmontar o baragraf também, para mexer nas lâmpadas dele, ver se ele volta a funcionar por inteiro. Olha que legal. Sim, outro parafuso soberbo de fenda. É... A Miura não era muito boa nessas coisas, não, né? Meus amigos, tem aquele soberbo ali de fenda, dois Phillips. E aí, o que que deve ter aqui para prender o outro lado do baragraf? O soberbo Phillips. É! Vocês lembram da super máquina, kit, daquele seriado e tal? Pois é, a Miura tentou imitar isso e aí criaram o tal do baragraf ali na frente. Eu vou mostrar depois de funcionando como é que ele tá. Mas isso é um negócio que quando estragava, a maioria das Miuras arrancavam fora, o pessoal não queria arrumar. O meu parece estar funcionando, porque tem uma lâmpada que tá acendendo. Agora, olha que gambiarra que é. Aproveitar que eu já tirei os parafusos, né? Agora vou tirar a lente aqui para vocês verem. Sim, esse monte de lente aqui, ó, de lente, desculpa, de lâmpada, torpedo, era comandado por um sistema eletrônico, feito em casa, óbvio, como tudo na Miura, que acendia conforme a música do computador de borda. E aqui eu já vi que eu me ferrei, né? Tá soldado, cada lâmpada dá para não conseguir tirar. Ô, coisa boa! Meus amigos, quase oito horas da noite e agora nós vamos para casa, né? Chega, chega de mexer no carro, chega de fazer gambiarra. Na verdade, tem muita coisa para trocar ali, mas tá bom, né? Rendeu o dia hoje, foi bom. Tudo funcionando, a elétrica funcionando. Conseguimos arrumar a parte da elétrica, faltou o bar gráfico, faltou os piscos aqui na frente, mas tudo bem. Deu para ter uma noção do que precisa fazer aí. Tem muita coisa pela frente ainda, então tem mais coisa para a gente aprender e mexer. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos levar o carro no Beto agora, para ver se ele resolve algumas coisas para mim. É, esse câmbio aqui já está estranho, ó. Não sei, não está entrando muito bem aqui as marchas, mas tudo bem. O fato é que agora eu vou pedir para o Beto mexer nas máquinas elétricas, mexer um pouco nas luzes do bar gráfico lá, que eu não consegui mexer naquele dia lá com o meu amigo Rodrigo. Enfim, vou ver até que ponto o Beto consegue me ajudar. Não espero que ele resolva tudo, mas o que ele já me arrumar, tá bom, né? Pronto. O pesadelo do Beto chegou. Para quem não sabe onde é que é o Beto, é aqui. Beto porou. Ô, Beto, essa risada aí de nervoso, é isso? Tu me trouxe uma missão impossível aí para mim. Ah, claro, né, cara? E aí, Beto, tudo bem? Opa, sempre batendo com a cabeça nessa porcaria aqui. Quando é que tu vai mandar trocar essa viga aqui? Tudo bem, cara? Tudo certo? Tá pronto para encarar essa encrenca? Vamos lá. Beto, ó, tem um monte de coisa para fazer, viu? Certo. Então, assim, eu não espero que tu resolva todos os problemas dele, até porque resolver todos os problemas de um Miura é algo quase impossível, né? Certo. Mas eu queria que tu fizesse o máximo que tu puder. Posso te mostrar o que tem que fazer? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, os vidros elétricos, eles estão funcionando, mas eles estão pesados. Provavelmente, seja a regulagem dos vidros aqui, as pestanas estão tudo ruim e tal. Eu queria que tu abrisse, lubrificasse, fizesse todo aquele trabalho que tu está acostumado a fazer, né? E principalmente regulasse o vidro aqui, ó. Porque quando eu subo, tá vendo que eu estou deixando ele meio aberto? Quando eu subo, ele está pegando aqui em cima. Ele pode quebrar, inclusive, né? Se ele bater aqui com força. Então, esse daqui é um dos pontos. Outro ponto, os piscas, a gente tentou arrumar lá no teu vizinho aqui, no Rodrigo. Ah, sim. E do lado esquerdo está funcionando bem, mas do lado direito ele está com algum problema. Eu acho que é um problema da sinaleira. Então, tem que dar uma olhada ali e desmontar para ver se é um fio que soltou. Porque o Rodrigo até soldou um fio, mas não ficou muito bom. Esse botão aqui, apesar de ser o original, ele está estragado. Então, se não tiver conserto, eu já comprei um outro modelo um pouquinho diferente do Santana mais novo, mas tudo bem, não tem problema. Pode ser ele mesmo. O Bar Graph. Já ouvi falar em Bar Graph? Não. Não? Então, vou te mostrar aqui. E para quem está nos vendo em casa, olha como é que é o Bar Graph original. É esta barrinha aqui, cheia de lâmpadas torpedos, que está funcionando, mas as lâmpadas não. Então, tem que trocar. São 20 lâmpadas e elas estão soldadas. Oh, legal. Legal, né? Então, tu já viu o tamanho da bomba. Na verdade, Beto, aqui na frente, essas lâmpadas todas que estão aqui por baixo, elas estão com os suportes meio ferrados. Se tu puder trocar para mim todos eles, são um monte de suporte. Canto. Tá? O que mais? Espelhos elétricos. Nenhum dos dois funciona, mas esse aqui, pelo menos eu consegui. Regular na mão. Eu não sei se não funciona por causa daquela chave, provavelmente seja isso, tá? Mas esse aqui eu consegui ainda regular na mão. O outro lado, ele nem está lá. Ele está sem o espelho. Por quê? Porque o antigo dono foi mexer nele e eu acho que quebrou o suportezinho que engata ali. Então, dá para uma olhada para mim ver se tu consegue resolver isso. Se a gente troca o motor, bota o motor moderno, sei lá o que dá para fazer aqui. E vamos botar o espelho de volta que está lá dentro do porta-luvas. Porque senão eu não enxergo coisa nenhuma. Tem mais? Provavelmente tem mais. O porta-malas. Ah! O porta-malas. A gente tentou arrumar. Ele está chegando... Está chegando tensão aqui. Tá? O que acontece nele é o seguinte. Tem um ferrinho aqui, ó. Pera aí. Aqui embaixo, Alberto, ele tem um motor de limpador de para-brisa, de fusca, que puxa, tensiona o cabo que destrava essas duas trancas aqui. Ele não está funcionando. Pode ser o motor queimado, sei lá. Mas é um motor de normal, comunzinho ali. Então, não é difícil de arrumar isso, eu acho. Certo. Mas ele chega a tensão, porque ele tem um relé aqui. Nós medimos a tensão em cima do relé e ele está vindo o sinal. Eu botei um cabo de aço ali, mas que não está 100%, sabe? O cabo de aço é para destrancar ele manualmente. Certo. O computador de bordo está ali, mas esse tu não precisa mexer? Não precisa mexer? Ah, tem o negócio das portas também, a abertura elétrica das portas. Talvez aí tu tenha que mexer no computador de bordo. Ele liga aqui, ó. Liga aqui. Ligou. E daqui a pouco o carro começa a falar sozinho. Bem bom. Moderno. Moderno. Mas, eu acho que é isso. Pouca coisa? Não, né? Tem bastante coisa. Um mês de serviço. Um mês de serviço bem trabalhadinho. Então, tá. Eu só arrumo incomodação para o Beto, né? Eu nunca vi. Cara, não sei como é que tu me aguenta, Beto. Nessa hora da manhã, hein? Nessa hora da manhã. É uma brincadeira. Boa sorte para ti, Beto. Valeu. Meus amigos passados, um dia desde que eu abandonei a miura aqui no Beto, o Beto já ficou careca de mexer no carro. É isso mesmo, Beto? Olha lá, ó. Tá lá a prova, ó. Tá carequinha. Eu já sou careca. Não aguenta mais, né? E aí, meu? Como é que foi aí? Foi boa esse primeiro dia mexendo nessa encrenca? Foi boa. Fiquei até a meia-noite ontem trabalhando. Viu só? Eu sabia que eu ia tirar o teu sono. O que que tu já fez? O que que eu fiz? Porta-mouse. Ah, tu consertou? Consertei. Legal, cara. Esse tá aberto lá. Aham! Funciona! Legal. Tu já mexeu também nas lâmpadas do Bargraf? É isso? Vamos lá mostrar pra eles. Olha lá, o Beto teve a paciência que eu não tive. Ele trocou lâmpada por lâmpada aqui do Bargraf e soldou cada uma delas. Agora nós vamos testar. O Beto tava quebrando a cabeça ali, tentando descobrir por que que não tava funcionando, mas eu vou te explicar, Beto. Tem que ligar o computador de bordo. É muita tecnologia. É muita, nossa. Ó, tá desligado, ó. Agora ligou. Beto, acendeu duas lâmpadas, mas só as duas das pontas. Como é? Liga de novo. Tá acendendo duas lâmpadas só. As do meio ali, que são as mais usáveis, não tá acendendo. É, mais um detalhezinho. Mas assim, não te apega muito a isso, tá? Isso aí, se a gente conseguir resolver melhor, se não conseguir eu resolvo depois também. Pode ver, não. O mais importante pra mim é o porta-malas já tá funcionando, se tu conseguir fazer as portas abrir e os vidros. Certo. E pisca. Uhum. Então pisca tá funcionando, dos dois lados já. É? Aham. Já conseguiu? Sim. Show de bola. O Beto é o cara. Agora passa e bora então? Vai. Amanhã eu volto pra incomodar mais ele. Ele acha que consegue se livrar tão fácil assim de mim. Não, não consegue não, cara. Eu vou voltar pra te incomodar de novo. Semana que vem. Semana que vem? Tá bom. Meus amigos passados, alguns dias, estou aqui de volta no Beto Porão. Ele foi promovido a Beto Porão agora, não é? Mas Porão, Autossom. Isso aí. Tá dando risada aqui, cara. Nunca vi um cara ficar nervoso quando vai gravar, cara. Quando o Felipe chega aqui, eu fico nervoso. Fica nervoso, homem. Tá, vem cá. Falando nervoso. Esse negócio tá te deixando muito nervoso aí? Olha, tá dando um trabalhinho, mas... É? Mas tu achava o quê? Que ia ser fácil? Não, né? Não tem como. O que que tu já fez aí, Beto? Bom, primeiro... Deixa eu me lembrar... Cara, toda vez que eu venho aqui, o Beto desmonta metade do carro. Olha só. Mas ele tinha essas forrações nas portas. Que legal. Tem, tá todo originalzinho. Bom, primeiro lugar, o porta-malas, corrigindo a última vez. Tá. Que faltavam os batentezinhos, por isso que a gente foi tentar abrir e ele não soltou. Tá. Coloquei os batentes. Conseguiu? Consegui. Olha ali, cara. Vá, olha só. Show de bola, Beto. Batou é o cara, hein? Depois, os vidros elétricos, deu pra dar uma boa melhorada. Olha aí, cara. Vá, assim tá perfeito, tá? É um luxo. A velocidade deles é em relação ao giro do motor. Tá ótimo. Mas... Perfeito, Beto. Não trancou mais, funciona uns dois perfeitos. Perfeito. E o que que tu fez aí? Eu regulei, lubroifiquei e limpei todas as coisas. Todas as partes do circuito, que passa por relé, passa por chave de vidro. Ah, sim. E passa por mais um sensorzinho na porta. Então, isso fazia... A parte dos contatos ali tava... Fazia baixar a tensão, ficava muito fraco. Tá. Me diz uma coisa, tu chegou a regular aqui a posição desse vidro aqui? Regulei. Que ele pegava na coluna A. Exatamente. Na coluna B aqui? Vou subir aí. Olha ali, cara. Beto, tu é o cara, hein, meu? Nossa senhora. Nem de fábrica sai tão bom assim. Outra coisa, Fred. Abre a porta aqui pra mim, por favor. Não. Tem um botão? Aqui? Olha só, cara. Não acredito. Não acredito. Vamos fazer de novo, peraí. Olha lá, meus amigos. Caramba, cara. Tá funcionando, Beto. Só falta agora a abertura dos controles, hein. Bom, problema também de sinalização, né? Principalmente daquela sinaleira traseira. E da frente. Pisca a sinaleira. Tudo funcionando. Sinaleira. Olha aqui, cara. Tudo de bonitinho aqui. Piscaleira. Beto do céu, cara. Agora sim, hein? Agora eu posso arrasar aí na rua com miura. E aí faltam os espelhos, hein. Falta os espelhos elétricos. Legal, cara. E a abertura das portas, né? É, a abertura das portas. Aí vamos ver o que. Vamos ver o que vamos fazer ali. Mas agora é fácil, né? Vai se dar um jeito. Agora é fácil. Show de bola, Beto. Beto, uma coisa que eu notei aqui. Os pneus desse carro estão bem ruins, né? Pois é, vai ter que trocar os pneus. Vou ter que trocar, né? Tá feio esse negócio. Aonde tu acha que eu vou comprar? Eu acho que na pneu história. Tu viu só? O Beto já sabe. O Beto nos acompanha lá. Óbvio que eu vou comprar os pneus lá. Mas, na verdade, eu já comprei até pro outro miura. Eu comprei os pneus Itário. E como eu não tô usando o outro miura, vou pegar aquelas rodas que são iguais a essa mesmo, né? Já tá tudo montadinho, tudo certo. Vou botar pra rodar aqui. Quando o outro ficar pronto, eu compro um jogo novo e aí eu troco esses aqui. Uma boa, né? Boa, ótima ideia. Porque quando trocar, usar o nosso cupom APSINCERA vai ter 5% de desconto. Não esqueçam disso. Vale a pena. É isso aí, Beto. Obrigado. Obrigado por tudo até agora. Boa sorte na finalização, hein? Obrigado. Meus amigos, passaram-se mais alguns dias e o Beto me ligou dizendo que eu tava pronto. Vamos ver se tá pronto mesmo, Beto? Conta pra nós aí o que que tu já fez. Como é que foi? Foi fácil? Barbada, né? Ah, barba de mim. Coisa bem simples. Melhor serviço que o Beto já fez da vida. Não, legal, mas acho que tá concluído. O que que tu arrumou? Ah, tanta coisa que eu já nem sei. Bom, os vidros elétricos. Vidros. Espelhos retrovisores, por favor. Funcionando? Funcionando. Olha só, coisa boa. Ah, mas antes vamos fazer uma coisa, o que? Opa. Vamos ver se a porta abre, Chris. A porta? Tá brincando. Essa aqui. O que tu tá brincando? O botão maior. Olha ali, cara. Eu não preciso mais ficar puxando cabo. Bah. E aperta no menor agora, vamos ver. Bah, não acredito. Abre os dois lados, cara. Puta, que legal, Beto. Show de bola, cara. E, bom, os espelhos, portas, vidros, uma coisa de elétrica, uma coisa de elétrica, e eu acho que é isso aí, né? Legal, show de bola. É isso aí, vamos andar então pra ver se ficou bom? Eu vou embora, cara. Tchau, Botinho. Tá ótimo. Nossa, tô enxergando agora. Valeu, gente. Que legal. Até pra fechar os vidros agora. Cada vez melhor. Falta bastante ainda, mas tá cada vez melhor. Meus amigos, voltei então do Beto, deu tudo certo. Agora eu tô saindo, vou lá no Tuio, trocar as rodas. Porque esses pneus estão muito velhos, né? Eu tenho que trocar, vou comprar uns pneus novos. Claro que lá na Pneu Store, usando o nosso cupom, né? Vou pegar sincera pra ter 5% de desconto. Mas, de fato, os pneus da 787 já são novos, são da marca Itaro, lá da Pneu Store e tudo. E eu não vou usar o carro agora. Então, eu vou pegar aquelas rodas lá e vou botar esse aqui, já que elas são iguais mesmo. Vou aproveitar que elas estão prontinhas já. Pois é, fiquei sem gasolina. Que coisa, né? Acontece o seguinte, meus amigos. Além do marcador não estar funcionando, ele também tava com um vazamento na mangueira que vai pro tanque de combustível. O fato é o seguinte, olha o que a Miura adora fazer, né? Adora fibrar as mangueiras na carroceria do carro. Tá, e daí? O que tu comprou, hein? Um monte de gambiarra, né? E adivinha quem vai ter que colocar no lugar as gambiarra? Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.